Amados irmãos e amadas irmãs, estamos aqui nesta Santa Missa e Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar e hoje Deus quer nos ensinar a orar, hoje Deus quer nos ensinar a rezar. Jesus está dizendo, quando orar diz, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, Jesus está querendo dizer, olha, não é muito o número de palavras que vai me conquistar? Não é o jeito que você ora que vai me conquistar, se a gente grita, se a gente fala baixo, se a gente faz isso ou faz aquilo? Jesus vai dizer que existe um modo de orar, e olha que lindo gente, Jesus ensina-nos a orar. O nosso mestre agora na oração, não é os apóstolos, mas é o próprio Jesus? Em outros evangelhos nós vamos ver até a pergunta, Senhor ensina-nos a orar? E aí o Senhor ensina esta oração. Portanto, uma oração antiguíssima, uma oração que saiu das, olha que lindo, uma oração que saiu da boca de Jesus. A oração do Pai Nosso, que todos nós rezamos todos os dias, é uma oração que saiu da boca de Jesus. Então preste atenção, só isso já deveria impactar o meu coração e o teu, eu rezo uma oração que saiu da boca de Jesus. Portanto é uma oração que tem muita força? Talvez uma oração que não damos ainda o valor devido? Talvez uma das orações mais poderosas que existe, por ter saído da boca dele? Então imagina, ensina-nos a orar Senhor, e aí Jesus começa, olha, quando vocês forem rezar então, vocês devem rezar assim. Repete com o freio, vocês devem rezar. Preste atenção, preste atenção. Jesus não está falando que você escolhe, não, você deve rezar assim. Jesus está ensinando para a gente, está dizendo, você deve rezar assim. É como se Jesus quisesse dizer para mim e para você, é assim que você vai agradar ao meu Pai, se você rezar dessa forma. Então eu gostaria de hoje, mergulhar com você, na oração do Pai Nosso. Vamos aprender, vamos entender, por que que Jesus está pedindo para a gente rezar assim? A primeira coisa que Jesus então ensina é, vocês devem rezar assim, Pai Nosso. A primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês vão chamar a Ele de Pai. Isso para nós já é algo muito comum, chamar a Deus de Pai, mas na época não, na época não. Chamar a Deus de Pai, isso trazia uma proximidade muito grande. E Jesus justamente quer que a gente entenda isso, entenda que Ele é próximo o seu. Entenda que você é filho dEle. Então a primeira coisa, quando você ora, você tem que entender que você é filho. E nós sabemos a força de um filho. Uma coisa é, qualquer outra pessoa pedir ao nosso Pai, Pai da Terra. Se alguém, qualquer outra pessoa pedir ao Pai da Terra, é uma coisa. Mas o filho pedir, é outra coisa. É o filho. Você é filho. Gente, olha que lindo, Jesus está querendo dizer para mim, para você. Primeira coisa, entenda que você é filho dEle. Você é filho dEle. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga, você é filho de Deus. Eu não sei se o seu Pai da Terra é um Pai bom, não. Mas o que eu sei é que o teu Pai do Céu é o mais top de todos. Eu sei que o teu Pai do Céu é o melhor de todos. E até mesmo se você sofre dificuldades com o seu Pai, ou já sofreu dificuldades com o seu Pai da Terra, nunca te esqueça que teu verdadeiro Pai está no Céu. E é Jesus, e é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Você é filho dEle. Gente, só isso, até porque aqui eu já podia ficar um homilinha inteira, só falando disso, nós somos filhos, Ele é Pai. E só aqui eu já podia. É tão verdadeiro isso que Santa Teresinha, Santa Tereza, Tinha horas que elas iam rezar essa oração do Pai Nosso, e elas entravam em êxtase, só em dizer a palavra Pai. Elas iam rezar o Pai Nosso, quando elas diziam Pai, Santa Tereza já entrava em êxtase. Ela não conseguia sair da palavra Pai, porque ela meditava, ela contemplava o seu Pai. Eu não posso me colocar na oração como se Deus fosse o meu patrão. Talvez tem muita gente se relacionando com Deus como se Deus fosse um patrão. Tem muita gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse um policial, a qual me pune se eu não for agir conforme Ele quer. Muitas vezes eu não me entro na presença de Deus entendendo isso. Aba Pai, Paizinho, meu Pai, Ele é o teu Pai. Diga comigo, és o meu Pai, és o meu Pai, eu tenho Pai. Aleluia, eu tenho Pai. só que Ele pede para que a gente diga não Pai meu, porque Ele não é só seu, esse Pai não é só Pai do Frei Gilson, o mesmo Pai que eu tenho é o mesmo Pai que você tem. E aí, por isso que nós somos irmãos? Nós somos irmãos, gente. Porque o mesmo Pai que eu tenho é o mesmo Pai que você tem. não existe um Pai no céu para cada um de nós, não. Existe um único Pai. E o meu Pai é o teu Pai. Por isso então, entendam, Ele é o Pai, e Ele é Pai nosso, 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 nós temos que ser irmãos. É por isso que para Jesus, é por isso que para Deus, é inadmissível, quando a gente trata mal uns aos outros. É por isso que na Bíblia, é tão incisiva essa questão, que nós não podemos sentir mágoa, rancor, ódio, brigas, não, não pode, porque nós somos uma família. Se você briga com qualquer pessoa, com qualquer pessoa, você está quebrando o elo de família. Aquela pessoa que você não gosta, faz parte da nossa família. todos. Gente, se a gente enxergasse assim, se a gente tivesse essa visão, a gente ia se compadecer mais dos irmãos. Tem gente que está usando droga nessa hora, em alguma esquina, em algum lugar, essa pessoa que está usando droga nessa esquina, é meu irmão que está lá. É teu irmão. Tem alguma prostituta, em algum lugar, entregando o seu corpo ao pecado, destruindo o casamento de outras pessoas, essa prostituta, é tua irmã. tem alguém que está preso agora, porque roubou, porque fez o que não devia, e essa pessoa que está presa, é meu irmão, é teu irmão. você está entendendo, sim ou não? Nós somos irmãos, nós temos o mesmo pai, por isso, o pai nosso. Pai nosso, o que estás no céu, não, não é o pai da terra, para que ninguém se confunda, não é o pai da terra, nós estamos falando de um pai do céu. Nós estamos falando de um pai no céu. E esse que estás no céu, é como se nós estivéssemos dizendo, sim, lá é o lugar onde o nosso pai mora, e lá é onde ele quer que os seus filhos morem. Então, Jesus colocando isso na oração, ele quer que a gente olhe para o céu, é lá que o teu pai mora, é lá que o teu pai habita, é claro que o pai também está no meio de nós, é claro que o pai mora dentro de nós, mas dizer que o pai está no céu, é porque ele quer que a gente olhe para o alto. Porque é lá que a gente vai morar para sempre com o nosso pai. Então, rezar o Pai Nosso, é ter a certeza que um dia, um dia, eu estarei nos braços do meu pai. Um dia, eu estarei nos braços do meu pai, e ninguém vai poder me tirar mais de lá, eu serei filho dele, estarei nos braços dele, você estará nos braços do pai. E ali ele vai nos amar para sempre. Seus filhos, seus filhos. E olha que interessante, porque o pecado nos destruiu, sim, o pecado de Adão e Eva fez um estrago na humanidade, sim, fez, mas segundo São Paulo, depois do pecado de Adão e Eva, nós recebemos graça maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que aconteceu? Veio Jesus Cristo e nos tornou filho. quem nos tornou filho de Deus, foi Jesus Cristo na cruz. No filho, ele nos tornou filho de Deus. graças a Jesus, nós somos filhos do mesmo pai. Amém? e é por isso que nós dizemos que ele é nosso irmão. Deus é nosso pai, Jesus é o nosso irmão. e através desse nosso irmão, ele nos tornou filhos de Deus. Por ele, nele, nós somos filhos de Deus. Por isso, pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Quando a gente entrar na presença de Deus, nós vamos entender que ele é santo, nós vamos entender que ele é grande, nós vamos entender que ele é majestoso, e que o nome dele é digno de adoração, o nome dele é digno de louvor. Moisés, quando entrou na presença de Deus na Sassardente, tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. É por isso que é um pecado, quando a gente coloca o nome de Deus em vão. Santificado seja o teu nome. Segundo o mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Por isso que é pecado, quando a gente faz piada com o nome de Deus. Quando a gente ri de piadas com o nome de Deus. É por isso que muita gente precisa entender que com o nome de Deus não brinca. Não brinca. Você pega até esse pessoal que fica brincando com o nome de Jesus. Nós vimos há dias atrás, ano passado, especial de Natal do Porta dos Fundos, a brincadeira com a Santa Ceia, colocando Jesus como um homossexual, os apóstolos como homossexuais, e para esses pessoal, a gente está fazendo uma brincadeira, vocês levam muito a sério o que a gente faz, a gente não quer, não quer, eles dizem assim, né, nós não queremos menosprezar a fé de ninguém, nós não estamos desrespeitando a fé de ninguém, nós só estamos fazendo uma brincadeira, calma, ei, mas não, você tem que entender que com o nome de Deus você não brinca. aliás, brincadeira como essa, nem nossa mãe a gente queria que estivesse lá, até mesmo se fosse o meu pai, que estivessem brincando com o meu pai, eu já ia ficar bravo, imagina com o nome de Jesus Cristo, imagina com o nome de Deus, então as pessoas perderam o juízo, e é claro que eu não posso assistir, eu não posso dar ibope ao que não santifica o nome de Deus, porque a Bíblia está dizendo santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, você que é cristão, aliás, nós temos um senso muito grande, alguém pode xingar tua mãe na sua frente? pode sim ou não? alguém pode xingar o seu pai na sua frente? não, isso vai te deixar muito chateado, e com certeza você vai dizer para a pessoa alguma coisa, não faça isso, assim nós devemos ser com o nome de Deus, nós devemos defender o nome de Deus, Padre Pio, por exemplo, não aceitava que ninguém blasfemasse no nome de Deus, até mesmo há um caso onde um homem para acender uma fogueira que estava molhada, a madeira toda molhada, ele tentava acender a fogueira e não conseguia, porque a madeira estava molhada, e ele ficava nervoso e xingava, ele ficava nervoso e xingava, e xingava Deus, e xingava os santos, e xingava todo mundo, Padre Pio apareceu, Padre Pio no seu convento, bilocou, apareceu para esse homem que blasfemava o nome de Deus, quando Padre Pio apareceu, a fogueira acendeu, o homem desmaiou de medo, porque há horas que ele estava tentando acender aquela fogueira, agora a fogueira acendeu do nada, aparece um frade do nada, e Padre Pio estava ali para, para que aquele homem entendesse que ele não poderia blasfemar o nome de Deus, e aquele homem se converte, então quando eu entro na presença de Deus, eu me coloco como filho, e como filho, eu vou santificar o nome de Deus, eu vou adorar o nome de Deus, eu vou exaltar o nome de Deus, amém? Você está entendendo, sim ou não? A gente está aprofundando o Pai Nosso, porque o que é errado também é quando a gente, às vezes a gente, nós católicos, temos que tomar esse cuidado, e todo mundo, porque essa oração é universal, não é só católico que reza, mas, a gente tem que, às vezes a gente vai no automático, né? A gente liga o botão e Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome, a gente sabe nem o que está falando, e olha que bonito, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e aí a gente pede, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que o teu reino seja implantado nesta terra, o teu reino de amor, e é por isso que nós estamos aqui pregando a palavra, e é por isso que nós evangelizamos, porque nós queremos que o reino de Deus se estabeleça neste lugar, que o reino de Deus se estabeleça no teu coração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, isso é fantástico, porque no céu só é feita a vontade de Deus, no céu só é feita a vontade de Deus, é por isso que lá, quando nós formos, você vai ver que lá não existe dor, lá não existe sofrimento, lá não existe lágrima, lá só existe paz, e por quê? Porque lá é feita a vontade de Deus, 100%, lá não entra o pecado, gente, lá não entra o pecado, mas o que nós estamos pedindo na oração do Pai Nosso? assim como a tua vontade é feita no céu, que ela também se faça na minha vida, que ela também se faça na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ah se os homens fizessem a vontade de Deus aqui na terra, ah se a gente fizesse a vontade de Deus, se a gente fizesse a vontade de Deus, as coisas não estariam do jeito que está, se a gente fizesse a vontade de Deus, não ia ter vírus não, pode ter certeza, viu? se a gente fizesse a vontade de Deus, não ia ter pecado, não ia ter ruindade, não ia ter coisa ruim, não ia ter, mas a gente sofre as consequências por não fazermos a vontade de Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e aí Jesus pede para que a gente peça o pão de cada dia, gente, eu queria que vocês entendessem, que a gente está pedindo coisas a Deus, e Jesus está ensinando a gente a pedir, Jesus está ensinando a gente a pedir, cuidado, porque as vezes a gente pede muita coisa para Deus, e esquecemos que devíamos pedir essas coisas aqui, Jesus está ensinando, peçam essas coisas, as vezes a gente pede tanta coisa, mas não pede o que devia pedir, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, veja que a palavra está dizendo, o pão nosso, não é só o pão meu, mais uma vez, é o pão nosso, e isso aqui Jesus está querendo dizer o que? Peçam o pão de cada dia, não é o pão do mês, não é o pão do ano, a cada dia bastam as suas preocupações, a cada dia bastam os seus cuidados, eu vou cuidar de vocês dia após dia, não vos preocupeis com o dia de amanhã, eu pergunto para você, alguém de vocês aqui, seja sincero agora, alguém de vocês aqui está preocupado, se vai ter dinheiro, para pagar a conta dessa semana, ou as contas da semana que vem, será que você está preocupado com isso? Ainda mais nessa pandemia, mas a palavra de Deus para você é, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia bastam as suas preocupações, eu vou cuidar de você a cada dia, você deve pedir o pão de cada dia, o pão de cada dia, dá-nos hoje, e o pão nosso, então Jesus está dizendo, que a gente devia partilhar, a gente devia dividir, eu sei que você trabalhou, para colocar esse pão na sua mesa, eu sei que foi, mas Jesus com essa oração está dizendo, que este pão que está na sua mesa, também é do teu irmão, você divide, você divide, e quando você divide, Deus vai, não vai te deixar faltar, você tem feito a experiência, de dividir o seu pão? Faça a experiência, de dividir o seu pão, você vai fazer a compra do mês, você vai fazer a compra do mês, mas aí, alguma coisinha você dá para alguém, você divide, para aquele que não tem, para aquele que não tem, porque não é pão seu, é pão nosso, dá para entender isso senhor? não é pão meu, é pão nosso, mas fui eu que comprei, fui eu que paguei, mas não é teu, você tem irmão que está passando fome, e é teu irmão que está passando fome, mas o que eu tenho a ver com esse povo que, esse povo vagabundo que não quer trabalhar, tem gente que fala assim, aliás, quantas pessoas não ajudam o outro, porque dizem assim, eu não ajudo, porque se eles quiserem, eles trabalham, e não sei o que, e não sei o que, mas é teu irmão que está lá, não, não é meu irmão, é teu irmão, acabei de dizer no começo da homilia, é teu irmão, e é tão prova que é teu irmão que está passando fome, que Jesus disse, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estava nu e você não me vestiu, mas quando é que eu te vi nu, quando é que eu te vi com fome, toda vez que você me viu em algum pequeninino aí, era eu que estava nele, tem irmãos seus passando fome, você não pode alimentar o mundo, você não tem dinheiro para isso, mas se você alimentar um, dois, você já está fazendo o que você pode, você já está alimentando quem está do seu lado, você está alimentando quem você está vendo, amém? E é por isso que a gente fala, ditado popular brasileiro, não seja pão duro, não seja pão duro, é o pão nosso, é o pão nosso, amém? o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí Jesus diz para nós, peça perdão a Deus dos seus pecados, perdoai as nossas ofensas pai, é preciso pedir perdão, é preciso se humilhar, porque muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente peca, é preciso pedir perdão, e Jesus, e Deus vai nos perdoar, se você pedir perdão, Deus te perdoa, por isso como é bom rezar o Pai nosso todos os dias, e pedir perdão a Deus todos os dias, perdão, perdão, perdão Jesus, perdão Pai, perdão Espírito Santo, eu pequei, como dissemos na missa hoje, eu pequei por pensamentos, por palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu pequei, Pai me perdoa, só que, só que, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, olha que interessante, você está dizendo, Jesus está dizendo, da mesma forma que eu perdoo as pessoas, é assim que Deus vai me perdoar, gente, isso aqui é muito complicado, viu, porque se tem alguém que você não perdoa, então Deus também não vai perdoar você, repete com o Frei, se eu não perdoar, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar, não Frei, mas Ele vai sim, porque Deus é bom, não, Ele está dizendo que não vai, está aqui ó, de fato, se vós perdoares aos homens, as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus, vos perdoará, se você perdoar as pessoas que te ofenderam, Deus vai perdoar você, mas, se vós não perdoares aos homens, vosso Pai também não perdoará, as faltas que vocês cometeram, está claro ou não está? Jesus está dizendo, olha, se você perdoar, eu vou te perdoar, se você não perdoar, se você não perdoar, eu não posso te perdoar, e aí eu faço uma pergunta, que deve ser feita agora, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você não fala? Tem alguém que você está ignorando? Tem alguém na sua vida que você está com mágoa no coração, ódio no coração? Tem alguém na sua vida que você está desejando mal para essa pessoa? É urgente que você perdoe, se você encontrou alguém que você precisa perdoar, porque se você não perdoar, Deus também não vai perdoar você, com a mesma moeda que você tratar os outros, é a moeda que Deus vai tratar você, portanto não é Deus que vai, na verdade é a gente que vai se jogar no inferno, é a gente que vai se perder por conta própria, porque é do jeito que eu vou medir as pessoas, é o jeito que eu serei medido, o tanto que eu perdoar as pessoas, é o jeito que eu serei perdoado, por isso se você for esperto, se você for esperto, você vai perdoar todo mundo, não importa o que a pessoa te fez, e eu sei que muitas vezes é difícil perdoar, esses dias eu atendi uma pessoa, de muita idade, e olha que interessante, de muita idade, e a pessoa me perguntava, eu tenho que perdoar mesmo? e eu dizia, tem que perdoar? porque a palavra de Deus pede para perdoar, tem que perdoar, mas é difícil, eu não consigo, mas tem que se esforçar, tem que perdoar, e a pessoa dizia, mas é difícil perdoar, a pessoa que matou o meu pai, quando a gente ouve isso, a gente fala de fato, não deve ser fácil, você tem que perdoar, o assassino do teu pai, imagina a situação, alguém mata o teu pai, como é que você vai olhar para essa pessoa? mas eu tive que dizer para essa pessoa, mesmo assim, você vai ter que perdoar, porque se você não perdoar, o assassino do teu pai, Deus também não perdoará você, é dura essa palavra, não é? é por isso que o Papa João Paulo II, nos deu um exemplo de perdão, Papa João Paulo II, leva um tiro, todos nós assistimos isso, vimos isso, Papa João Paulo II, leva um tiro, o homem foi para a cadeia, o Papa fez questão de ir na cadeia, visitar o homem, dizer para o homem, eu te perdoo, pelo que você me fez, e ainda atendeu a confissão do homem, fez aquele homem ser justificado, diante de Deus, isso é exemplo de perdão, Jesus nos deu exemplo de perdão, na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, quantos, quantos o assassinavam? Estevão, Estevão, aquele que Paulo, viu sendo apedrejado, porque pregava a palavra de Deus, Estevão começou a receber pedradas, e antes de dormir, e antes de dormir, ou melhor, antes de morrer, Estevão diz, as mesmas palavras do mestre, eles não sabem o que eles fazem, eles não sabem o que fazem, eu posso lembrar também de José do Egito, que os seus irmãos, os seus irmãos, o vendem para os escravos, o tiram do seu pai, por inveja, por ciúme, por inveja, é vendido para os escravos, depois aqueles mesmos irmãos, vem pedir comida para ele, e ele perdoa, e ele se reconcilia, eu não sei quem você precisa perdoar, mas se você quer rezar de verdade, você vai ter que perdoar, aliás, eu até diria que uma hora, se a gente não perdoa, a gente não está rezando bem, porque a palavra de Deus diz, antes de vir rezar, antes de trazer tua oferta ao altar, se reconcilia com os teus irmãos, se reconcilia, e às vezes você precisa perdoar, quem mora dentro da sua casa, não é a gente muito de longe não, às vezes a gente precisa perdoar, quem mais está com a gente, porque é o que mais está com a gente, que a gente se imbica, fala o que não deve, e olha que interessante, se tem hoje alguém na tua casa, que você precisa pedir perdão, quando você chegar em casa, você pode dizer para ela, ou você que já está em casa, pode dizer, olha, eu quero hoje te perdoar, quando você libera o perdão, Deus libera perdão para você também, que à medida que você perdoa, Deus também te perdoa, a gente, e olha, eu vou ser ousado aqui, os católicos estão muito acostumados, a por exemplo, quem está no pecado contra o sexto mandamento, que é o pecado da castidade, a não ir se confessar, já aprenderam, então ou seja, se você está morando junto, você não vai se confessar, isso é algo que os católicos já aprenderam, a maioria ao menos, você está no pecado, contra o sexto mandamento, você não deveria se confessar, por quê? Você só pode se confessar, se você quiser mudar de vida, se você quiser casar, se você quiser parar de ter relação, mas enquanto você não quer mudar, você não pode se confessar, isso os católicos já aprenderam, muitas confissões que eu vou atender, a pessoa chega e fala, freio, eu não posso me confessar, eu moro junto, eu só quero conversar, olha aí, aprenderam, só que eu vou dizer, você também, não deveria ir lá se confessar, se você não quer perdoar alguém, se você não quer perdoar alguém, porque tem horas que eu sei que você quer, e não consegue, isso é uma coisa, mas você quer, então vá se confessar, agora quando você diz, eu não quero perdoar, eu não quero perdoar, então se você não quer perdoar o teu irmão, porque que você vai implorar o perdão de Deus? É incoerente, não é? É incoerente? Se você não quer perdoar o irmão, porque que você está indo confessar então? Porque que você vai pedir perdão para Deus? E se todos os padres tivessem o dom que tinha Padre Pio, de olhar os seus pecados, talvez o padre te diria, eu não posso atender a tua confissão, porque você não quer perdoar tal pessoa, e se você não perdoar ela, a confissão não vai servir de nada para você, repito, eu estou falando de uma pessoa que não quer perdoar, eu não quero, eu não vou, não tem quem me faça perdoar, você também não deveria se confessar, perdoe, perdoe, e para terminar Jesus diz para nós, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e fazemos mais um pedido para o Pai, e não nos deixeis cair em tentação, gente, precisamos pedir isso, porque a gente está sendo tentado 24 horas, eu não sei você, mas eu recebo muita tentação, recebemos ou não? é tentação o dia todo, esse cão infeliz não dorme, esse diabo infeliz não dorme nem descansa, e a tentação vem dele, então nós estamos falando do diabo agora, diz a palavra de Deus que é 24 horas, ele rodeia o nosso redor, como um leão a rugir, procurando a quem devorar, então preste atenção, existe demônios que ficam rondando você, 24 horas, é claro que você também tem um anjo da guarda aqui ao teu lado, você tem a presença de Deus dentro de você, e você não é obrigado a cair na tentação, mas o que eu estou querendo dizer é que existe tentação 24 horas, 24 horas, e tentação não só em uma área, tentação em várias áreas, é tentação nos pensamentos, é tentação no olhar, é tentação nos sentimentos, é tentação em todas as áreas, é a tentação de me vingar dessa pessoa, é a tentação de falar o que eu não deveria falar, é a tentação de pegar o que não é meu, é a tentação de dar um jeitinho nas coisas, mesmo sabendo que eu estou sendo errado, é a tentação da preguiça de ficar, de não orar, mas ficar na minha preguiça, é a tentação da gula, de comer mais do que eu preciso, é a tentação do sexo, fora do casamento, é a tentação da masturbação, é a tentação do cigarro, é a tentação da droga, é a tentação das bebidas, é a tentação de ver o que eu não posso, de ouvir o que eu não posso, é a tentação de ir para lugares, que eu não deveria ir, a tentação de me relacionar, para com pessoas que eu não poderia me relacionar, é a tentação 24 horas, o que Jesus está pedindo para a gente? Gente, peçam ao pai de vocês, que os livrem da tentação, então quando você está sendo tentado, você pode dizer ao teu pai, 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 me livra dessa tentação, pai, amém, e por fim, me livra do mal, me livra do diabo, me livra de satanás, eu não quero ter pacto com o diabo, eu não quero ter pacto com o mal, eu só quero ter pacto contigo Senhor, eu só quero ter pacto com o bem, eu só quero ter pacto com o Senhor, eu não quero ter pacto com o diabo, eu não quero ter pacto com o satanás, me livra do mal, interessante, toda vez que você comete qualquer pecado, você começou a ter pacto com o diabo, você teve pacto com o mal, isso é importante você entender, às vezes dizemos, não, não, eu não tenho pacto com o mal, mas se você cometeu um pecado, você pactou com o mal, vou dar um exemplo, se você contar uma mentira, uma sequer, pequenininha, uma, você pactou com o mal, você pactou com o diabo, porque o pai da mentira é o diabo, fez uma relação sexual fora do casamento, você pactou com o diabo, guardou mágoa no coração, não perdoou alguém, você pactou com o diabo, por isso nós estamos dizendo, não me deixa cair na tentação, porque, para eu não compactuar com o mal, eu preciso não cair na tentação, porque depois que eu caí, já era, eu pactuei, aí eu tenho que pedir perdão, aí eu tenho que voltar para Deus, mas eu já, já, já escorreguei, deu para entender sim ou não? Uma pequena meditação, hoje, nós aprofundamos um pouco mais, o que é o pai nosso, para terminar essa homilia, nós vamos rezar de novo depois, nós vamos terminar rezando, fica de pé,